Olá, eu sou a Tina Silva, astróloga e parceira da UEMISTIC Brasil. E hoje vamos dar continuidade à série de vídeos de planetas no mapa astral. Vamos falar de Mercúrio e suas correspondências. Mercúrio é um planeta associado à comunicação. Mas não só isso, as interações sociais, as conexões com o nosso entorno, tudo ao nosso redor nos interessa quando o assunto é Mercúrio. É a comunicação ali do dia a dia, o rádio, o jornal, a TV, tudo isso conversa conosco dessa maneira mais próxima. Mercúrio tem muito a ver também com os deslocamentos, os trânsitos, os nossos vizinhos ali no dia a dia, né, conversando, trocando, experimentando. Mercúrio está bastante relacionado com esse sentido de experimentação. Tanto que é regente do signo de gêmeos, também de virgem. Mas falando de gêmeos, é um signo muito curioso, né, busca experimentar muitas situações diferentes, diversas, para depois formar em seu campo intelectual, né, todas essas conexões. Mercúrio também é regente do signo de virgem. Virgem já está bastante conectado com as funcionalidades das coisas, as otimizações, a maneira de sistematizar os métodos e tudo aquilo que ele abrange, né, que ele capta no seu campo intelectual. Então, esses dois signos, eles estão bastante conectados com esses assuntos mercurianos, né, vamos dizer assim. Mercúrio, em seu lar, em sua polaridade positiva e vibrante, favorece essa comunicação fluída, né, envolvendo principalmente aspectos harmônicos, como sexteis, trígonos, né, e dependendo, claro, de todo o contexto do mapa astral, nessa polaridade vibrante positiva, tem essa tendência de uma boa comunicação, né, uma boa interação com as pessoas, uma curiosidade, uma sagacidade, né, porque Mercúrio também traz esse senso de velocidade, agilidade, né, as trocas rápidas ali do nosso dia a dia. Então, na polaridade vibrante, traz essas correspondências, porém, em uma polaridade mais densa, mais negativa, vamos dizer assim, pode favorecer alguns ruídos na comunicação, né, principalmente envolvendo aí aspectos mais densos, como quadraturas, oposições, aquela fofoca, aquela comunicação falha, que às vezes a gente fala sem pensar muito bem, quando vê já falou, né, então, esse tipo de situação mais negativa pode estar envolvido com alguns aspectos mais densos, né. Agora, por exemplo, esse tipo de situação, vamos dizer assim, da impulsividade, né, como exemplo, a gente pode ver em Mercúrio em Ares, por exemplo, porque Mercúrio em vários signos, né, ele vai trazer correspondências bastante diferenciadas, então, como Mercúrio traz a correspondência do intelecto, da lógica, do raciocínio, né, do pensamento, Mercúrio em Ares pode favorecer para a pessoa uma impulsividade na fala, né, uma vontade de querer sempre falar primeiro, né, de expressar o seu pensamento de maneira rápida, ter um raciocínio muito rápido e ficar atento com as situações onde atropela, né, algumas falas de outras pessoas e tudo mais. Mas claro que essas situações, assim, mais escorregadias, né, podem estar envolvendo, sim, alguns aspectos mais densos e dependendo da posição que está, né. Mercúrio, por exemplo, em Peixes pode favorecer para a pessoa um pensamento mais reflexivo, filosófico, às vezes pode demorar um pouco para responder uma resposta que a outra pessoa estava esperando algo mais rápido, né, então, aquela famosa piada que contam e a pessoa, depois que cai a ficha, né, quer dizer, traz muitas conexões, reflexões e vai puxando na gaveta, né, então, Mercúrio em Peixes pode favorecer esse tipo de situação. Assim como também Mercúrio nos signos de água, de maneira geral, câncer, escorpião também, mas câncer e peixes ainda mais, né, nesse campo mais imaginativo, reflexivo, né, também favorece a memória fotográfica, tá, em signos de água. Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, não lembra de uma situação ali imediata, mas ela lembra de uma situação muito antiga, né, e acabou fazendo um registro ali e ficou gravado na memória. Tem situações onde Mercúrio, por exemplo, em signos de terra, vai favorecer para a pessoa uma preocupação, né, em colocar falas necessárias em situações onde ela sinta pertinência em falar, né, não é aquela coisa de falar à toa, falar sem pensar, ou então, assim, em, ah, uma situação corriqueira em que ela vê que não vai acrescentar nada, ela fica quieta, né, então, Mercúrio nos signos de terra favorece uma certa reserva em relação ao que se vai falar, tá, então, essas correspondências diferentes, né, que cada signo traz, isso vai trazer individualidade na nossa maneira de expressar os nossos pensamentos, a nossa lógica, e tudo isso, essas diferenciações, podemos ver, né, fazendo o nosso mapa astral de maneira completa, porque aqui é um recorte, é uma referência, né, dos planetas, dos signos, de uma maneira geral, tá, por exemplo, Mercúrio nas casas, né, vamos dar um exemplo aqui, Mercúrio na casa 7, né, Mercúrio, ele já é um planeta voltado à comunicação, à interação social, então, se Mercúrio está na casa 7, que é uma casa de relacionamento, ele pode ter essa tendência de fala, de comunicação ainda mais exercebada, né, ainda mais pra fora, vamos dizer assim, porque ele tá numa casa, num setor que está conectado com pessoas, né, então, ele pode ter uma vontade de troca muito imediata ali com as pessoas que ele vai conhecendo, né, Mercúrio na casa 7 favorece a clientela, né, vamos dizer assim, o comércio, né, porque Mercúrio também tá bastante associado com o comércio, então, em cada casa vai trazer uma correspondência de acordo com o setor ali referente à casa, porque cada casa é relacionada a um setor de vida, e cada casa é relacionada a um signo, né, então, a casa, ela traz uma analogia a algum signo, então, eu dei o exemplo aqui de Mercúrio na casa 7, favorecendo essa troca, essa diplomacia na fala, né, a questão do comércio com as pessoas, a clientela, por quê? Porque casa 7 é uma casa de relacionamento, né, então, a gente traz essas características da casa relacionado às suas correspondências, e a casa 7, ela tem analogia com o signo de Libra, né, que favorece essa diplomacia toda com as pessoas, então, veja que o mapa astral é uma conexão, né, de características, é uma soma, uma junção ali de todos, de todos os símbolos, né, permeados naquele contexto, né, fora o contexto individual da educação histórico-social ali da pessoa também. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, aproveite e se inscreva no canal da Uemístic Brasil para conferir os próximos vídeos da série. Até mais e fique bem!